O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para o ex-prefeito de Santana, no Amapá, José Antônio Nogueira de Souza. No STJ, a defesa alega que o Estado não tem condições de garantir o cumprimento da pena dos dois no regime semiaberto, por falta de vagas. Eles argumentam que tal situação possibilita o cumprimento da pena no regime domiciliar. Os dois foram condenados à prisão em regime semiaberto pelo Tribunal de Justiça do Amapá, por concederem carteiras de habilitação em troca de votos, além de outros crimes contra a administração pública. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a defesa não esgotou todas as possibilidades de recurso em segunda instância, antes de acionar a Corte Superior. Além disso, Humberto Martins apontou fragilidades nos argumentos da defesa, já que o desembargador que analisou o caso não confirmou a falta de vagas.